Ô, velho, mas você acha que agora vai acontecer o que com São Paulo? É ladeira abaixo? Não, agora é o seguinte, agora isso caiu na real que a situação de São Paulo foi contratação ruim, planejamento ruim, tudo lá no São Paulo tá ruim, né? Então agora eles vão ter 20 dias pra planejar um novo São Paulo. Se não planejar, Kleber, mano, vai ser a segunda divisão com certeza. Vai ser humilhação na Copa do Brasil, vai ser humilhação no Sul-Americano. E a Copa do Brasil não tem vaga ainda, o São Paulo? Não, não, esse ano não é disputa, né? Disputa na terceira fase. Ah, tô falando ano que vem, é verdade, esse ano é disputa. É, ano que vem, nem o Corinthians também não tem vaga ano que vem. Ô, velho, mas deixa eu te falar, cara, esse teu desânimo, essa sua frustração, isso significa que até o final do ano não teremos mais aposta, promessas, nada? Olha, pai, tudo a ver que eu aposto com o 6-3, eu tomo no Tarraqueta, rapaz, puta que pariu, cara, é muito casado, caralho. Eu não dou um mês pro velho começar a se iludir de novo, eu não dou um mês. É ganhar do Goiás um joguinho em casa e ganhar um joguinho fora com o... Botafogo? Com o Botafogo ele começa. Ah, campeão! Isso é verdade, isso é verdade. É muito emocionado esse velho aí. E aí Obrigado.